A minha chapa, ela tá no clima natalino E ela tá piscando entre laser vermelho e verde Eu tenho um soco na sua cara, precisar de rinos E a minha chapa, tá com calor, tá sentindo sede Esses caras, eles me ouvem lá no SoundCloud Você me viu fumando serrache na sacada Esses caras mexem comigo na rua dada Eu percebi só depois o sangue na sua cara Eu tocava desses clipes só de balaclava E assistindo o beat, fui te rindo da sua cara Eu amo fazer essas tracks, mas eu tenho a cena Se você faz algo diferente, vira piada Mas apesar disso tudo, essa mina me deixa back Essa mina acertando, me faz me sentir estar back A minha drink, eu tenho uma pontuação que é estete track Eu faço rimas assim mesmo, odiando ser Fazendo esse trap, eu me sentindo no FIFA 20 Eu tô arrumando carreira, eu sei que vou subir Eu me ligo pra esses caras, esses pé não são tilt Todos vão saber como você é, você vai cair Esses caras, eles me ouvem lá no SoundCloud Você me viu fumando serrache na sacada Esses caras mexem comigo na rua dada Eu percebi só depois o sangue na sua cara Eu tocava desses clipes só de balaclava E assistindo o beat, fui te rindo da sua cara Eu amo fazer essas tracks, mas eu tenho a cena Se você faz algo diferente, vira piada Mas apesar disso tudo, essa mina me deixa back Essa mina acertando, me faz me sentir estar back A minha drink, eu tenho uma pontuação que é estete track Eu faço rimas assim mesmo, odiando ser Fazendo esse trap, eu me sentindo no FIFA 20 Eu tô arrumando carreira, eu sei que vou subir Eu tô arrumando carreira, eu sei que vou subir